Professor, o seu café está... Ah! E o que é isso? É uma bomba! Eu vou chamar os bombeiros, eu vou... Fique quieta, mulher. Não é uma bomba. É simplesmente um... um aparelho. Mas eu sei que isso vai explodir. Não seja tola! O professor Lindenbrook levantou cedo hoje, meu bem. Não se aborreça, ele sempre paga pelos danos. Funcionou! Corda de seda pré-escalada, três rolos. Confere. Picaretas de rochas, duas. Confere. O almoço está pronto. Não há tempo para almoços. Mistões de primeiro socorro. Ah, veja só isso. Por que não pode agir como um viajante comum e levar uma maneta? Deixe de implicar, mulher. Alex, veja se está tudo guardado e rotulado. Vamos pegar o trem noturno para fazer conexão com o navio para a Islândia. Então, doutor Kripner, valerá a pena... ir atrás do Lindenbrook até quase ao Polo Norte? Vale a pena sim, doutor Benz. Quando ele fizer papel de bobo, eu quero estar lá perto para assistir. Que piada, imagine. O grande professor Lindenbrook. A coisa mais cômica do mundo científico. Agora, comandante, eu quero partir agora. Eu já lhe disse a hora da partida, senhora. De Copenhague, a Rick, já vi que é seis da manhã. E nem um minuto antes. Atrasos, atrasos, atrasos. Sempre pode ir nadando para a Islândia. O último dia de junho. O último dia. Mês de junho? Por que mês de junho? Qualquer coisa que acontece só em junho. Só em escartares. Talvez a luz. Ou uma maré. Talvez uma maré. Ou uma maré baixa. Que descubra uma caverna ou um tono. Quatro dias para achar esse misterioso escartares. O que foi que disse, senhor? Hein? Ah, sim. Escartares disse que... disse que temos mais quatro dias para achá-lo. e nem estou bem certo que seja na Islândia ou mesmo onde seja. É na Islândia, senhor. Os nativos conhecem muito bem. Não chegam nem perto. Fica logo, logo ali em cima. Ali. Naquela montanha na península. A maior de todas. O quê? Pare o navio. Vamos saltar. Agora. Escartares? Ah, escartares. Não. Eu não vou poder levar, não. A qualquer outro lugar, sim. Mas... Por favor. Não vão nos ajudar? Lamento, senhor. Por que será que eles têm tanto medo? Parece uma montanha comum. De fato, é um vulcão extinto. Com lava basáltica, expelida por uma cratera central. Dizem que é mal-assombrada. Como? Ninguém deve ir lá. Acham que ela tem uma maldição qualquer. Tolice supersticiosa. Tolice supersticiosa. Que maldição. Vem de uns dois séculos atrás. Há certa história sobre uma grande expedição que desceu pela cratera. Era composta por uns cinquenta homens. O que... O que aconteceu? Desapareceram todos eles. Exceto um homem que voltou cerca de um ano mais tarde. Mas ele não quis dizer o que aconteceu. Jack Nusser. Então é verdade. Você nos leva até lá. Se for louco bastante para ir, serei louco bastante para levá-lo. Tchau! Sempre tô abandonado. Tchau! 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 Chegamos, professor. Vai ver a cratera do Escartares ali embaixo assim que clarear. Hans, você não disse que o Escartares estava extinto? Mas há fogo lá. Está. Tio, hoje é 30 de junho. E estamos aqui em Escartares. Olhem, a sombra. A ponta da sombra toca ali naquela cratera. Vejam, pode ser isso. Vamos. Professor. Veja isso. É um redemoinho. Se vamos descer, é melhor irmos agora. É mais seguro do que ficar aqui. Rápido. Tem uma plataforma uns seis metros abaixo daqui. Exato. Alex, venha. Tio, não está falando a sério. Depressa. Não há tempo, meu filho. Eu não posso ver nada. O redemoinho avança pela cratera. Mas está aclareando. E eles sumiram. Pobres diabos. Devem ter se estourado pela rampa abaixo. Olhe. Nos rochedos. Não tiveram nenhuma chance. Não há alternativa. Vamos descer. Quer a gente goste ou não? Temos uma longa jornada à nossa frente. Está mais claro. Breve, não precisaremos das tochas. Deve haver um tipo de fósforo nas rochas. Isto foi o fim da nossa água. Deve haver água aqui em algum lugar. Ai, está quente. A parede está quente. Parece... Parece uma fornalha. Não toque nisso. E cuidado com o chão. É perigoso. É, está piorando. Acho melhor subirmos pela corda. Alex, traga a corda extra. Onde está esse rapaz? Alex. Alex. Ai, Alex. Alex. Onde você está, Alex? Onde você está, meu filho?